Oi gente, hoje é sábado, mais um dia, né? A semana tá passando rápido, graças a Deus. Então amanhã já é domingo, eu acho que vou trabalhar amanhã também. Mas vou fazer um vídeo pra vocês pequeno hoje, né? Não sei o que, onde, que lugar, mas eu vou gravar alguma coisa. Então assim, dá aquele like, né? Comenta, compartilha. Hoje eu tô indo cedo pra trabalhar, porque hoje é sábado, é dia de venda, então assim, ó, não vou ter muito tempo. É só um vídeo de abertura mesmo, e quero desejar um bom sábado, um bom dia, e não esqueça de dar aquele like, comentar, compartilhar. E pra você que chegou agora no meu canal, seja bem-vindo aqui no canal de rotina, onde eu vou na rua, dentro de casa, receitas, então assim, me ajudem. Compartilhem com cachorro, periquito, com quem for, com o vizinho, pro meu canal crescer. Ajudem esse YouTube de baixa renda a crescer. Aí eu tô baixa renda no cenário, no corredor, e eu tô mais de baixa renda, no corredor, no cenário velho. Então pra me fazer um cenário, eu preciso de você pra crescer, porque senão, não tem como, né? O canal tá em fase de monetização ainda. Os escritos continuam crescendo, já estão com 4.500 inscritos já, então assim, já estão indo pros 5.000. Mas depende do YouTube, agora tá tudo, né? E assim, só me ajudem, né? Dão like, comentam, compartilhem, ativam o sininho. Tem um monte de vídeos novos aí embaixo, aí que eu gravei. Então assim, ó, me ajudem, por favor. É só um vídeo de abertura do canal, pra me botar no outro vídeo que eu vou gravar junto. Mas, me ajudem. Tá? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.